A gente chegou à noite, ao ano de 16 de março, amanhã ficou com o abenço do papai, abriu a porta, todo mundo, se enfrentou, se enfrentou, ele se enfrentou, falou. Esse foi o dia mais legal da minha vida. Vitor Camilo, vou pedir aos que lerem, aumenta mais o bom da voz. Bom, Deus estão juntos. Vão lá, Vitor? Vitor Camilo. Nosso papai querido, que jamais será esquecido. Se desenvolverá em outro mundo. Trabalha muito, todo dia, para nós, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. A palavra, seu amor, 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 seu amor. Vamos obrigatoriamente a terminar agora. Agora o Padrinho. Aplausos Aplausos Agora vamos convidar os meninos que estão com poema, tá? Eu estou com poema no meu caderno Não vem, amiga Marco Aurélio Você não está com poema no meu caderno Tá Vem, você acompanha o poema Ana Caminha, faltou Cecília Davi Cecília Davi, acompanha o que fala, Cecília Cecília Davi Francisco Calo, Júlia e Lara Júlia e Lara Júlia e Lara Aqui, ó Júlia e Lara, aqui, já está com o seu Júlia, aqui perto da Lara Letícia, Luiz Fernando Aqui, ó Letícia Letícia, Luiz Fernando e Patrícia Pedro Paulo, Marco Aurélio e Mateus Amaral Pedro Paulo, Marco Aurélio Marco Aurélio e Tia Júlia Matheus Ottoni, Mateus Ignore e Maião Maião, Mateus Ottoni, aqui perto da Lara Matheus Ignore e a gente perto da Lara Naima, Dainá Estaria a Naima? Dainá Vem, Naima A Naima Agora pegou a caderninha Dufir, Vitor e Roberta O filho, o filho e o governo Então, hoje é a Naima A Naima não chega ao caderno dela Tem alunos que vão falar de Coró, né? Não precisa nem querer não, que já está em Náima em casa Vamos beberzinho de casa, né? O caderno é a Naima? Naima, perto da Cainá, que já está ele Mas Nesse poeminha Tem sete estrofes Grupo de alunos vão ler e falar em voz alta Essas estrofes, que as letras são muito significativas Papai, presta atenção Ana Carolina, Cecília e Dabir Podem começar Papai, meu cara legal Deixa de amá-lo Não há jeito Seja feliz com toda a vida Eu vou me amigo Então, vou repetir Papai, meu cara legal Deixar de amá-lo Não há jeito Seja feliz com toda a vida Meu grande amigo do peito Segunda estrofa Nós escutamos Júlia e Lá Entre os dois Eu prefiro os dois A minha escolha não sai Vovô, o pai da mamãe Vovô, o pai do papai Terceira estrofa Letícia, Luiz Fernando e Patrícia Como é bom dizer papai Papai chegando para o almoço Papai chegando para o jantar Papai tomando conta de nós Papai sorrindo para nós Quarta estrofa Pedro, Paulo, Marco Aurélio e Mateus Amaral Pedro, Paulo, Marco Aurélio e Mateus Amaral Deus me deu o presente O melhor da vida Por isso eu fico contente Obrigado pelo papai querido Deus me deu o presente A coisa melhor da vida Por isso fico contente Obrigado pelo papai querido Quinta estrofa Mateus Ottoni, Mateus Ignore e Mariam É o meu melhor amigo Que me promete e abençoa Gostaria de brincar comigo E as cabeçuras me endou Isso, não vou nem repetir Porque o tom foi maravilhoso Sexta estrofa Naima, Tainá e Dalita Segui a música Para ele me deu o amigo Um abraço genial Ao meu papai querido Vamos lá, Tainá Tá linda? Vamos lá, Tainá Vocês olhem Isso, o senhor da minha Vai lá Um lugar especial Para quem me deu o amigo Um abraço genial Ao meu papai querido Isso Sétima estrofa Tufi, Vitor e Roberta O nosso papai querido Que jamais será esquecido Sempre o legal do doutor Trabalha muito todo dia Para lindar com a alegria A prova funciona o amor Muito bem Agora o Francisco Estou o tempo todo chorando Papai Francisco também Seu filho vai ler para você Cada vez vai ler para ele Está lendo Olha aqui Finalmente Já papai chegou E estava esperado Também estava esperado Está bom? Vamos lá Isso, aqui é a sua estrofa Entre os dois Vamos lá Agora a turma A turma vai cantar uma música Bem bonita para o papai Estou bom Lindo para a questão moral Continua de ligar Desde o palco Beleza Padrinha Vem Padrinha aqui Padrinha Toda a primeira série Segura o cadernão Um dia lindo Pode voltar as flores Um arco-líris Garantiu que sai E o meu dia Fim de rir As flores Vem inventar o dia Do papai Amigo Meu prédio Meu prédio Ainda não vai Vocês não Meus problemas Amigo Eu só sou meu comportamento Distância, vontade de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber Eu sou capaz Eu morreria por você Pense bem no que você vai fazer agora Se me deixar, o que você ganha em troca? Nada é exatamente como você atender na escola Se deixar morrer, que nada traz a luz de volta O mundo não vai te servir Eu não posso te mentir Mas te peço pra ficar Aqui é o lugar Te peço pra ficar Dessa vez quando você vai ter a porta Sem saber se tirou algum dedo das costas Se tiver mais perguntas e respostas Se nosso dia se for aqui, como foi as mortas O orgulho não vai te servir Eu não posso te impedir Mas te peço pra ficar Aqui é o lugar Te peço pra ficar Vem, vem, vem O que você vai fazer agora? Se me deixar, o que você ganha em troca? Nada é exatamente como você atender na escola Se deixar morrer, nada traz a luz de volta O orgulho não vai te servir Eu não posso te impedir Eu não posso te impedir Te peço pra ficar Aqui é o lugar Te peço pra ficar Tia! 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 Eu não acho que ele é um Tia! Eu não tenho tanto gosto Esto function нужно O que é isso? 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 Que rir, que rir, que rir, abacaxi, chaco, 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 chaco por aí Que rir, que rir, que rir, abacaxi, chaco, 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 chaco por aí E quem gosta de cantar aqui A gente vai fumar do rir, que se alemou do seu cantinho Que rir, que rir, que rir, que rir, que rir, que rir E aí E aí E aí Eu não amo não Você vem da paz do céu Vai curar sua deseja Bem longe, vai puxando Eu não amo não Você vem da paz do céu Vai curar sua deseja